E direto do evento de Interlagos, aqui em Festival Interlagos, eu estou aqui em frente ao box da Yamaha Picolé de Chuchu, que ontem no dia 5 estava fechado, totalmente com pano preto aqui na frente, eles com essa temática aqui, garagem do Vital, presepada total, e eles ontem não mostraram nada, ficaram fechados, enquanto todas as outras montadoras estavam apresentando seus produtos, a Yamaha não fez absolutamente nada durante todo o dia. E às 18 horas de ontem, o lançamento para a imprensa do evento, a Yamaha anunciou a moto que você aí, tenho certeza que você estava aguardando aí por anos, 4 anos de defasagem, 4 anos de atraso, e a Yamaha do Brasil finalmente trouxe a Teneré 700, essa moto tão aguardada pelos brasileiros, nome icônico, esse nome Teneré que faz a cabeça do brasileiro há décadas, e que o brasileiro estava aguardando aí algum tipo de posicionamento da Yamaha desde 2018, quando a Yamaha descontinuou a linha XT, 660 Teneré, e desde então ficamos sem nenhum tipo de moto trail, trail raiz mesmo, e essa moto tinha sido lançada há 4 anos lá na Europa, devido a problemas que vocês sabem, homologação, diversas situações, a Yamaha, ela teve esse atraso, essa dificuldade. Em 2024 eles anunciaram que em 2025 essa moto será disponibilizada para venda. Sim, meus queridos, somente no ano que vem vocês terão essa moto aí. Eles trouxeram, parece que dois modelos, eu não entendi muito bem se são dois modelos, mas a gente tem esse modelo, e tem esse modelo com esse acessório aqui, que é um paralama superior. Ficou muito estranho, mas enfim, tem gente que gosta dessa moto aqui, uma moto que compartilha o mesmo motor da MT-07, 73 cavalos, para ser mais preciso, 73.4 cavalos, e 205 quilos, uma moto com o apelo total off-road, uma moto para você realmente fazer a brincadeira aí no fora de estrada, e para chegar a mais específico, 73.4 cavalos a 9.000 RPM, e 6.94 quilos de torque a 6.500 RPM, 7 quilos de torque. Já tive esse motor da MT-07, é um motor muito bom, muito equilibrado, motor que tem um torque linear, aí provavelmente a Yamaha trabalhou o torque dessa moto para poder entregar em menos rotações, e é uma moto aí que está aclamada, é uma moto que sim, tem muitos elogios, tanto na Europa quanto no resto do mundo, e nós estávamos esperando. A Yamaha demorou muito, dormiu no ponto, teve problemas de homologação, mas está aí, você que gosta de uma moto para fazer off-road, painel de 5 polegadas, TFT, conectividade Bluetooth, uma moto aí bastante interessante para um nicho, para um público específico, vou mostrar aqui, deixa eu mostrar ela toda carregada, e aí, essa é a configuração do brasileiro. O brasileiro vai usar essa moto provavelmente para levar ferro para passear, vocês veem que é uma moto com 205 quilos, é uma moto leve, uma moto que tem um banco focado para o off-road, não é um banco confortável, gente, isso aqui é uma tábua, e eles montam essa moto porque eles sabem que o brasileiro vai fazer isso aqui, ele vai botar ferro para passear, tá? Isso aqui é só peso, essa moto aqui, ela não era para ser assim, não era para ter isso aqui, e sim uma Tracer 700, então, por isso que a Yamaha, ela deveria trazer uma Tracer para cá, para exatamente ela ser uma moto Roadster, uma moto de rodovia, não é esse o caso da Teneré 700, que é uma moto que tem um apelo muito mais off-road, é uma moto para um público específico aqui no Brasil, e essa é a minha opinião, e fica muito óbvio, quando a gente vê que essa moto, ela tem esse apelo, e quando o brasileiro, ele vai colocar um monte de ferro para passear, só vai tirar todos os aspectos positivos dessa moto, em relação ao peso potência, a ciclística, e o apelo off-road, tá? Não é uma crítica em si à moto, a moto é excelente, a moto é um produto já aclamado, tá? Mas sim, o conceito da Yamaha de insistir em não trazer uma variação dessa moto, como a própria Tracer 700, que merecia vir para cá para o Brasil, mas enfim, bloco óptico, esse bloco óptico aqui com esses quatro canhões em LED, esse bloco aqui em específico, esse canhão na realidade é excelente, a Yamaha tem um, em relação a esse canhão, é só elogio mesmo, quem usa esse canhão, motos com esse canhão em LED, sabe que esse produto é excelente da Yamaha, full LED, a moto tem um acabamento muito bom, tá gente? Muito bonita, de fato, e eu lembro que quando eu tinha MT-07, me surpreendia, e eu repito, a linearidade do torque desse motor, então você consegue torque em praticamente todas as rotações, baixíssimas rotações, obviamente que você não vai ter um torque bom, mas média e alta, você tem aí uma linearidade de torque, e tá aí gente, uma moto linda, linda mesmo, vamos para uma versão não tão cheia de ferro para passear, para vocês verem a moto nua e crua, tá aqui ó, detalhe do motorzão, ficou lindo, e para você aí que sentiu a falta da meota, tá aqui ó, melhor, a melhor substituta possível para a meota, tá, motor bicilíndrico em linha, e o motor crossplane, né, tem aquele som característico do crossplane, tá linda, tá gente, realmente é uma moto aí que faz jus ao nome Teneré, mas uma pena que veio tarde, demorou muito, uma moto que merecia ter chegado mais cedo, uma moto que deveria ter chegado aí com pelo menos três anos de antecedência e não quatro, né, demorou muito para chegar, mas tá aí, e vocês só terão essa moto no ano que vem, ou seja, cinco anos de defasagem, e vamos lá, vamos para o ponto aí que eu tenho em relação a Yamaha, né, a Yamaha ela fez, é, todo, toda a temática aqui, dos anos 80, vou até sair daqui para não tomar strike do áudio, que eles botaram a música aqui do, dos Paranônios de Sucesso, mas é o seguinte gente, em relação a Yamaha, eles ontem fizeram o lançamento, né, e foi, gente, foi uma presepada do baralho, foi muita presepada em relação a esse lançamento, porque enquanto as pessoas estavam aguardando, estava todo mundo na expectativa e todo mundo imaginando exatamente que teríamos aí uma moto a ser lançada, a Teneré 700, mas as pessoas esperaram até as 18 horas, fizeram palco, botaram um monte de coisa, lançaram a moto, mas só lançaram essa moto, as pessoas esperavam uma MT15, esperavam mais motos, não gente, não tem, não tem Lander nova, não tem FZ25 nova, não tem nada de diferente, tem a Teneré 700, que é muito, é legal, show de bola, mas merecia, a Yamaha deveria ter lançado mais motos, MT15 era interessante, mas não fizeram isso, tá, e ontem a presepada foi muito, as pessoas que desceram, foram lá pra assistir esse lançamento, ficaram muito decepcionadas com esse show todo, pra lançar somente uma moto, tudo bem, uma moto muito aguardada, mas a Yamaha deveria sim mostrar mais coisas, até porque ela precisa atualizar seu catálogo, não anunciaram a nova Tracer, que a gente esperava a atualização da Tracer, não anunciaram nenhum tipo de mudança na linha MT, nada, nada, não tem nenhuma novidade, nada de novo no front, temos aí todas as motos da mesma forma, tá aqui ó, linha MT, mesma coisa, a FZ25, enfim, merecíamos mais novidades da Yamaha, né, falhou, não fiquei satisfeito com o que eu vi, a Teneré é uma moto muito boa, mas a Yamaha, ela continua decepcionando a gente, e continua sendo um picolé de chuchu, né, então tá aqui, e a Yamaha, decepcionando, trouxe a moto, mas fez uma papagaia, era, bastava baixar o plano, todo mundo entrava aqui, já via a moto, tava tudo certo, não precisava de tanta presepada pra apresentar uma moto, que só será vendida no ano que vem, segundo trimestre de 2025, deixa aí seus comentários, você que tava com expectativa, atendeu suas expectativas, você que é um chupador de picolé de chuchu, gostou, deixa seu comentário, você tava esperando MT15, tava esperando atualizações, deixa seu comentário, você tá esperando muito, tem expectativa muito grande com a Yamaha do Brasil, melhor você não ter expectativa, porque quem não tem expectativa não se decepciona, tá bom? Beijo pra vocês, hein, Cabral? É verdade, não, ó, uma coisa eu tenho que admitir, a Yamaha tem o melhor sofá do festival. É verdade. Porque o sofá é bom pra caramba. É bom, né? Pelo menos isso, né, Cabral? O sofá é bom, né? O sofá é ótimo. Show de bola. O sofá é bom, né? O sofá é bom, né? O sofá é bom, né? Fufu mentor, fufu mentor É que é fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor